Eita cuzão, jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Banda ou Stars, confere aí clã! Fala aí pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo, galera, talvez esse aqui é um vlog de segunda-feira, segunda-feira à tarde, boa tarde a todos vocês! Estamos aqui no Jornal Acreano e hoje, galera, primeiramente, cara, vamos falar aqui nesse vídeo, é um vídeo de update, vamos falar sobre Point Blank e vamos falar sobre o Apoia-se, que é uma, que é novo, que é tipo uma maneira de você apoiar o canal agora nesse ano de 2016 que teremos agora e é tipo um subscriber agora que eu tô criando uma maneira de você ser subscriber também das lives no YouTube. Primeiramente, vamos logo falar sobre o Point Blank no canal de hoje, cadê o Point Blank no canal de hoje? O Point Blank vai acabar no canal, você vai parar de gravar Point Blank? Não, galera, eu decidi depois de muito tempo, depois de pensar e repensar se eu iria parar de gravar Point Blank, eu resolvi não parar de gravar Point Blank, de hoje, por que você vai gravar Point Blank, você jogou lixo do caralho, dá pra onde eu ia um game lixo, um game FDP? Então, mano, é o seguinte, mano, eu pensei pra caramba e eu até falei com os amigos meus sobre o Apoia-se e tal e outros caras que gravam também o PB, muita gente, muitos deles resolveram parar de gravar o PB mesmo, resolveram parar mesmo de gravar Point Blank e eu tava também muito decidido a parar de gravar Point Blank, mano, mas de uns tempos pra cá, nesse final de semana agora, eu pensei um pouco, repensei e eu não acho justo eu parar de gravar um game que eu curto, assim, eu não curto tanto, mas quanto antes, mas eu curto jogar Point Blank ainda, eu me divirto jogando ainda Point Blank e também eu sei que tem muita gente que curte as gameplays, que curte os vídeos, curte as welles no game, então eu não acho muito justo eu parar de gravar um vídeo só porque a desenvolvedora, não, a publication do game, que traz o game pra cá, um game no caso seja, não, não, tipo, não dá valor tanto aos youtubers, aos próprios players também no game e aí só querem saber de lançar a aula toda semana, mano. Então, eu não acho justo eu parar de gravar um game que eu curto, vocês curtem, todos nós curtimos e também eu gosto de ver pra caramba a Ana jogando, mano, é muito zica. Então, eu vou continuar a gravar PB, seja com apoio da um game, seja sem apoio da um game, seja com item, seja sem item, a gente vai estar pouco se fodendo agora pra publicidade do game, que não tem muito apoio ultimamente, então eu vou continuar gravando Point Blank pra galera, não sei se vai ter vídeo hoje ou então se vai ter vídeo de amanhã, então Point Blank tá de volta aí no canal depois de uma ausência bem pequena do game, também vou continuar trazendo CSGO, Bloodstrike, H1Z1 e outros jogos aí que tem aí pra caramba e também tá chegando vários jogos no BR, eu acho que esse ano chega vários FPS zica aí, vai que a gente miga pra um desses FPS zicão. Então, galera, era sobre Point Blank, é basicamente isso, a gente tá de volta aí no canal, essa semana eu acho que tem vídeo de Point Blank, pode ter live também, eu vou fazer também live de Bloodstrike, eu acho que eu vou fazer live de Bloodstrike, todo domingo vai ter live de Bloodstrike, que é um game que eu também tô jogando e tô curtindo pra caramba. Então, galera, é basicamente isso, sobre o PB, tá de volta no canal aí, graças a vocês, as mensagens de vocês pra não parar de gravar, que vocês curtem pra caramba o game, eu também curto jogar, curto fazer o mesmo lá no game, e nós é cruzão mesmo zica. Então, galera, é basicamente isso, e sobre o Apoia-se, cara, é uma nova maneira de você apoiar o canal, que você agora pode apoiar o canal de uma maneira bem da hora, cara, então ó... Então, galera, esse aqui é o site, é o Apoia-se, é um site BR, e é tipo como se fosse aquele Patreon, aquele site gringo, onde vários canais no YouTube tem, que você pode apoiar os canais, e também você pode apoiar os projetos que tem aqui. Então, esse aqui é o meu layout, aqui o meu, como se fosse o meu perfil aqui do site, é o Joshua Acreana, que é minha foto zica, e aqui tem as metas que eu pretendo alcançar quando a gente atingir esse tanto, esses valores aí de dinheiro, que essas metas não é tão importantes assim, o mais importante é essas recompensas que você pode ganhar ao você apoiar o canal, e também automaticamente você vai se tornar um subscriber das lives no YouTube. Eu vou começar a fazer lives todo dia no YouTube agora, eu vou tentar começar essa semana já fazendo lives. Então, se você doar 20 reais ou mais, você já vai se tornar um subscriber automático e vai poder participar de todas as lives. Você vai colar no TS, você vai ter também um grupo no WhatsApp, para quem doar esse valor a mais, vai ter também grupo no Facebook, vai ter também sorteio todo mês de jogo na Steam, e também de um mousepad do canal. Então, essas são as recompensas para quem doar 20 ou mais, e também quem doar 15 também tem várias recompensas, você também pode colar no grupo secreto no Facebook, participar também de todas as lives, e quem doar mais também poderá participar. Então, aqui tem todas as recompensas que você pode ganhar a doar, a fazer uma doação nesses valores aqui, tem todos esses valores aqui, onde você pode doar, e você pode ter essas recompensas. Então, você pode doar pelo boleto, por cartão de crédito, só quem puder, hein galera? Lembrando, só quem pode doar, cara? Só quem tem condição, quem está ostentando o dinheiro, quem está tranquilo, quem está favorável na grana, pode doar sim, cara. Quem não pode, tudo bem, cara. Se você não pode doar, tudo bem, não estou obrigando ninguém, só quem pode mesmo. E quem era subscriber também, eu acho que tinha uns 10 ou mais subscribers, quando eu fazia live no Hitbox. Então, se você quer ser um subscriber, se você quer colar novamente no TS, e colar no grupo no Facebook, colar no grupo no WhatsApp, é só fazer a doação de 20 ou mais aqui, que você apoia pra caramba o canal em tempos de crise, cara, que o CPM está muito baixo, cara. E o YouTube não está dando, mano, não está dando nada, cara. Eu estou dependendo dos parceiros do canal. Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham curtido aí o Apoia-se, eu espero que vocês tenham curtido aí essa volta do Ponto de Blank no canal. Eu estou com o meu fone fodido aqui, vocês estão vendo aqui a esponja saindo aqui, tá ligado? É que o fone rasgou, cara. A esponja caiu do fone e também caiu aquele paninho que tem em volta do fone, mano. Está uma bosta. Eu já mandei pedir isso aqui. Dá pra você comprar separado, você pede de fora, porque no BR não tem, pelo menos não achei aqui no Brasil. Então, eu pedi dos Estados Unidos e vai demorar um tempão pra chegar, mano, porque você está ligado que pra chegar a coisa aqui é quase no Acre ainda, cara. Vai demorar mais ainda, mano. Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vamos continuar gravando aí Ponto de Blank, vários jogos que vocês curtam. Eu espero que vocês realmente, quem puder ajudar, apoia o canal, então, e ganhe essas recompensas aí que você tem pra ganhar. E é isso. Valeu. Apoia o canal. Está o primeiro link da descrição pra você apoiar. Se você puder, você pode pagar por boleto e cartão. É nóis. Valeu, galera. Muito obrigado o apoio de vocês. Quem puder ajudar, tudo bem. Quem não puder, é nóis também. Mesmo assim, caralho. E vamos aí. Falou. Fui. Galera, comenta aí o que vocês acharam dessa volta no Ponto de Blank. Comenta o que você acha da atual situação no Ponto de Blank. E é isso. Valeu. É nóis, caralho.